Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, a partir de agora, os números sorteados na Corujinha 21 e 30. Hoje é 27 de setembro de 2021, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Aqui no Sorte Play temos todas as tradicionais, Rio Look Nacional Federal Instantânea, as melhores cotações do mercado com a melhor credibilidade. Aqui você faz todas as modalidades, milhar, centena, terno de dezena, grupo e muito mais. Tudo isso no conforto de sua casa. Acesse pelo aplicativo Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Tchau. 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 Tchau.